Estamos ao vivo, estamos ao vivo! Estamos ao vivo, Pedro Zambardini! Já tomei uma bronca por sua culpa aqui, que você não botou na aba. Ah, é verdade! Eu tô fazendo isso agora. Desculpa, chefe, mil perdões aqui. Vou jogar na aba comunidade no Grupo Diamantes aqui. O pessoal já está me matando nesse momento. Achei que eu tinha feito tudo, mas faltou isso aqui. Começando mais um DCM ao meio-dia, seu giro de notícias aqui no horário do almoço. Hoje é dia 29 de dezembro de 2020. Obrigado a todo mundo que está nos acompanhando aqui. Tiago Andrade, bom dia, Pedrão. Benção, Kiko! É o Tiago, Kiko! Deus te abençoe, meu filho. Fazer uma propaganda aqui da água do coco do Zé, aqui da esquina... Patrocina nós, Zé! Com a doutora Arnaldo, tá? Água de coco do Zé. É a melhor água de coco do mundo. Tenho o Kiko hidratado nos seus exercícios diários. Nosso merchan, né? Tem que fazer o nosso merchan. A gente precisa de patrocinadores. Tem que ir nos comércios locais e falar aí do DCM, Kiko. Ricardo da Silva mandou aqui. Vença um milhão de vezes, Kiko. Deus te abençoe, meu filho. É isso aí. Deixa eu pegar aqui mais comentários de vocês. Roberto Silva mandou pra gente aqui. Bom dia, DCM. Pedro, que comunidade. Jaqueline Ferreira. Eita, eita, eita. Cadê você, Zanzan? Tô aqui, Jaqueline. Seja bem-vinda. Pedro Pedim mandou pra gente. Parabéns, DCM. Jornalismo de verdade. Obrigado. Paulo Luciano. Pensa, tio Pedro. Tá bom. Deus te abençoe, meu filho. Deixa eu ver aqui. Pedro Roberto Sila mandou pra gente aqui. Tá dizendo um ar aqui pra gente. Estela Latru. Boa tarde, pessoal. Aqui é de Campina. Seja bem-vindo, Estela. Edson Ponciano. Boa tarde a todos. Conceição Maria Costa Souza. Boa tarde. Vira Júnior, nosso membro. Aleluia. Aleluia, irmão. Leonardo Pires mandou aqui vários vagabundos pro Bolsonaro. Pablo Antunes. Boa tarde. Maduro está denunciando ataques terroristas à Venezuela a partir da Colômbia. Será que Trump está entregando presente ao Biden? Nem a Leal tá aqui com a gente. Boa tarde. Mandou vários emojis do DCM. Sandra Ferreira. Boa tarde, queridos. Cadê a vossa, você, você, nossa vacina? Pois é. Bolsonaro não deixa que a vacina chegue no Brasil. Nena Oliveira. Boa tarde, Pedro. O que que convidado? Rogério Correia, da Bahia. Rogério Correia vai entrar com a gente aqui, meio-dia e meia. Talvez ele atrase em dez minutinhos, mas ele garantiu que pra gente vai participar. Enilda de Carvalho mandou aqui. Quando eu vou fazer a live com André Constantino e Rui Costa Pimenta? Vamos ver aqui, vamos estudar. Marcos Silva, tô vendo aqui, tá dizendo pra não reagir às provocações dos bolsonaristas. Quando respondemos, damos palco. Preserga a saúde mental, não dando atenção. Beleza. Gente, deixa eu dar aqueles avisos de sempre. Obrigado a todo mundo que está aqui nos acompanhando. A gente tem um crowdfunding fixo aqui do DCM, que é o primeiro link da descrição desse vídeo. A gente pede, por favor, que vocês financiem o nosso trabalho pra gente fazer reportagens exclusivas. É só clicar no link aqui embaixo e fazer a sua doação em qualquer valor que já ajuda o DCM. E é uma doação direta, não vai para o YouTube. Fora isso, nós temos aqui a ferramenta Membros. Membro é como se fosse um assinante de TV a cabo, só que do seu canal favorito aqui no YouTube. Membros na categoria básica tem acesso aos emojis customizados. Membros na categoria bronze tem acesso a uma live exclusiva semanal, que acontece às quintas-feiras, às sete e meia da noite. Membros na categoria prata tem acesso ao concurso cultural através da aba comunidade. E os membros na categoria ouro podem participar de uma live presencialmente. Fora estes, nós temos os membros na categoria diamante, que acompanham o grupo do WhatsApp dos jornalistas do DCM. E dentro desse grupo do WhatsApp tem o André Constantini, bem-vindo Siqueira, Daniel Cara, Fernando de Lacerda e o Marco Aurélio de Carvalho, jurista. Fora isso, nós temos superchats ativados, tem uma conta bancária aqui embaixo que você pode contribuir também. A partir de R$3, você já pode se tornar membro do DCM. E a gente também tem um concurso cultural aqui do livro A Guerra contra o Brasil, do GCS Souza. Você pode ser membro prata para participar ou mandar um superchat a partir de R$10, respondendo a seguinte pergunta. O que Bolsonaro deve fazer com o estoque de cloroquina, que não serve para nada, não ajuda em nada no coronavírus? Superchat acima de R$10 ou membros na categoria prata na aba comunidade? A gente pede que vocês, se não puderem colaborar financeiramente com o DCM, conversa com um amigo seu para você falar um pouquinho do canal, falar um pouquinho das vantagens que os membros têm aqui, o pessoal que ajuda no crowdfunding das reportagens. Não esquece de curtir o vídeo e compartilhar no WhatsApp, no Twitter, no Facebook, nas suas redes sociais e assinar o canal ativando as notificações. Kiko. Isso aí, Pedroso. Tinha um panaca aqui, bolsonarista, na timeline, no chat e acho que ele vazou, mas ele chegou a mugir alguma coisa, tipo esquerdopatas estão com medo, alguma coisa idiota dessas aí. Vamos ver se a gente acha esse cachorro para dar um chute na bunda dele assim que ele aparecer, tá? Se não for um bolsonarista... Desculpa. O Kiko, avisa a chefe que eu já compartilhei na aba comunidade. Por quê? Já compartilhei na aba comunidade, pedindo desculpas aqui aos nossos... Ô, Cedrão! Ô, olha aí, né? Eu sou uma lancheita, praticamente. Mas vamos lá. Hoje a Argentina começou a vacinar contra a Covid-19. Que inveja! O país foi um dos primeiros do mundo a assinar com a vacina russa, Sputnik V. A Casa Rosada já está fazendo campanha, mostrando as pessoas sendo vacinadas. A começar os profissionais da saúde, aqueles que o Neymar, em abril, homenageou. O Neymar, esse grande canalha da República Brasília, está dando uma festa que vai até o domingo. Vai infectar milhares de pessoas. Eu vou dizer como e por quê. Uma matéria do Davi Nogueira em cima de um caso que aconteceu nos estados. Desde uma reunião de uma empresa chamada BioGen, tá? Mas vamos lá. A Argentina começou a vacinar. As primeiras 300 mil doses da vacina foram entregues na semana passada. Desse total, 123 mil. O equivalente a 41% foram para a província de Buenos Aires. Vizinha a capital, segundo o La Nación. A cidade de Buenos Aires recebeu 23 mil doses. As outras foram divididas entre Santa Fé, 24 mil, Córdoba, Tucumán, Mendoza, Entre Rios e Salta. De acordo com o La Nación, ao longo de janeiro e fevereiro, mais 20 milhões de doses chegarão ao país para completar a vacinação das equipes de saúde e das forças de segurança. O acordo argentino com a Rússia prevê a entrega de 25 milhões de doses da Sputnik V, que precisa ser aplicada em duas fases. No sábado, ao anunciar o lançamento da campanha, o presidente Alberto Fernandes disse que a intenção era ter a maior parte da população de risco vacinada até o outono. É o outono, perdão. Enquanto isso, vamos nos cuidar e que todos entendam que o risco existe e que é preciso evitar aglomerações, disse o Alberto Fernandes. O presidente argentino também afirmou que para ampliar a confiança da população na vacina russa, ele mesmo seria o primeiro a ser vacinado. Quer dizer, isso é um presidente preocupado com o seu povo, está dando o exemplo. Então, aqui eu vou mostrar o tweet da Casa Rosada, que é a sede do governo argentino. E que beleza, que inveja, olha o que é um país com um presidente e não com um vagabundo, não com um meliante, um miliciano na presidência da república. Está aqui, olha. Em vivo, Hospital Posadas comienza a vacinação contra a Covid-19 para trabalhadores da saúde de todo o país. Pedrão, gostou do meu sotaque argentino? Está bem para você? Eu gosto. Está bem? Está muito bem. Eu não falo nada de escoel hoje. Congratulações, fala aí. Muito bom. Congratulações. Muito bom. Congratulações. Refia. 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 Muito bom. Congratulações, Refia. Muito bom. Vamos lá. Mas olha só, é isso que está acontecendo em 40 países. Enquanto isso, o Bolsonaro está jogando futebol lá no Santos, vexando. Estava o grande Clodoaldo, volante da seleção de 70, a maior seleção, que são dos maiores times de todos os tempos. Clodoaldo, que é responsável por aquela série de dribles que ele dá na Itália. Eu acho que na final da Copa, em que ele sai levando do meio de campo uns cinco caras em fila e depois entrega para o Tostão, se não me engano. Enfim, grande Clodoaldo, grande idiota, grande irresponsável, estava lá fazendo sala para esse genocida montar o circo dele. A gente viu já a cena, ele faz o gol, mergulha na grama para pastar bem a cara do Bolsonaro. Um gol ridículo. O governo do time adversário bate palma. E eu vi um comentário muito bom. O governo tinha tanta vontade de pegar essa bola quanto o Bolsonaro tem de vacinar a população brasileira. É ridículo. O Bolsonaro trabalha contra a vacina brasileira. E agora a gente está vendo, por parte da mídia, muita gente se queixando do monstro que criou. Entre eles, o nosso querido Merval Pereira. Merval Atoporno Pereira. O Merval, hoje numa coluna, diz que o Bolsonaro enlouqueceu. Ele cita o Neymar, mas fala ali que o Bolsonaro está sem noção. E diz que o Bolsonaro se acha muito macho quando ele diz que o Dória é o cara da calcinha apertada, etc. Enfim, a gente está assistindo agora, por parte dos criadores do Bolsonaro, ou daqueles que foram omissos com o Bolsonaro, uma salaivada de pancadas. E eu acompanho no grupo bolsonarista Ordem e Progresso que isso está tendo um efeito reverso com relação à militância bolsonarista. Eles resolveram ficar ainda mais antiglobo, antissistema, e deram um passo além com relação ao seu radicalismo. São os militantes de WhatsApp. Tem esses delinquentes tipo o Oswaldo Eustáquio, o Alan dos Santos, etc., que são ali gente que caiu nas malhas da justiça. E esses aí estão ferrados. O Oswaldo Eustáquio é um homem que vai responder processos para o resto da vida. O Alan dos Santos mora nos Estados Unidos, não se sabe onde nem como que ele mora. Ele diz que está rico, ele faz questão de falar toda hora que está montando um império jornalístico de direita. E faz questão de dizer que é mais rico, por exemplo, do que o Danilo Gentili. Eles chegaram a marcar um duelo, ele e o Danilo Gentili, em Washington. O Andereço e o Escambau. E aí a gente torce, evidentemente, para bala, se isso acontecer mesmo, e os dois se matem, nós vamos estar assistindo com todo respeito, claro. Mas esse cara diz que está milionário, bota foto no escritório do Terça Livre, que ele está montando uma coisa muito estranha. No grupo de WhatsApp aqui, Ordem Progresso, que eu sigo, eles estão o tempo todo falando da Covid, claro, que é tudo uma grande conspiração do vírus chinês. E aí eles deram uma radicalizada com relação à retórica antiglobo. A Globo tem total culpa no aumento da violência que estamos assistindo. Sua equipe joga diariamente a população contra a polícia e defende de maneira descarada os bandidos. Tem aqui um casal, olha só, o Marco Aurélio Costa está lançando essa campanha, é um casal de bolsonaristas, olha só, que gente bonita. Nós não assistimos Rede Globo. Não sei quem é esse cara aqui, mas tudo isso é um sinal de uma radicalização. Dia 17 de janeiro, vamos para as ruas, o Brasil é nosso. Ou o povo toma as ruas, ou a China toma o Brasil. Essa é a nova teoria conspiratória dos caras. A China vai tomar o Brasil. O Bolsonaro é o cara que alimenta essa fogueira de insanidade. O Bolsonaro ontem mesmo falou sobre esse projeto de lei em que se permite a venda de parte do território brasileiro para empresas multinacionais. Ele disse que vai vetar, mas isso serve para essa extrema direita alimentar essa doideira de que o Brasil agora vai ser loteado, principalmente para quem? Para a China. E os chineses vão vir para cá e vão dominar tudo. E aí eles ficam pregando essa maluquice. Vamos para as ruas, vamos agora pegar em armas. Cadê os soldados verdes e amarelos? Eles falam muito nisso também. Onde é que estão os nossos militares? Os militares de vocês, bolsominions, estão nesse momento mamando na teta do Estado junto com o vagabundo do capitão que eles afiançam. Os militares brasileiros não são nada mais, nada menos do que o reflexo do bolsonarismo. É uma tragédia nacional, uma coisa antiga. O Bolsonaro já tem tempo. Quando, por exemplo, aquela Juliana Paz, ela chegou ontem, né Pedro? Nós demos essa nota dizendo que não era bolsonarista, que estava sendo por seguida e o caramba. A Juliana Paz, ela estava em todas as manifestações golpistas de 2014 e em diante com aquela camiseta do Brasil, juntamente com o Márcio Garcia, que é outro delinquente moral e intelectual, que perdeu o pai agora para a Covid-19. E é outro que fala, não, veja bem, eu não sou bolsonarista, mas tem foto sua com o Bolsonaro, você beijando o Bolsonaro, estou citando aqui, literalmente, o que aconteceu. O cara beijou o Bolsonaro numa reunião aí. Não, veja bem, Juliana Paz, o que eu quero é que a gente pare de brigar. É engraçado essa régua moral dessas pessoas, porque, segundo elas, a gente tem que aguentar o Bolsonaro calado. Quer dizer, não só o Bolsonaro, é tudo que ele representa. Todo esse lixo. A Juliana Paz estava ali também, com camiseta do Moro. Estava fazendo tudo, todo o percurso no sentido de destruir o Brasil. Ela fez campanha pelo fim da aposentadoria também. A Juliana Paz, entre outros artistas. E aí, agora a gente está percebendo, ela, com outros arrependidos também. Ela mandou isso aqui, olha, Juliana Paz, você é bolsominion? Por favor, diga a verdade. Mais uma decepção, não. Ela responde, não sou não. Minha posição política é bem particular e vivem querendo me rotular, me colocar em um lado ou outro. Pergunto, o que é uma posição política bem particular? Sabe o que é, Pedro, simplificando? Não sou de direita, mas estou com vergonha. Não, eu não sou de direita nem de esquerda, ou seja, de direita, entendeu? O que é uma posição política bem particular? Você tem basicamente isso no Brasil. Você é de direita ou de esquerda? Você pode dizer, ah, eu sou de centro, então você é de direita. Mas, enfim. Essa idiota chega e fala isso, depois fala assim, já me acostumei a inventarem coisas sobre mim e você, se me permite o conselho, desconfie de tudo que lê na net. Love Ju, Love Ju escambal, é conversa mole para a Boi dormir isso aí. Em julho, ela falou o seguinte para o Globo, torço para que o país dê certo, independentemente de quem esteja em Brasília. Como é que você pode querer uma coisa dessa? Torço para dar certo, independentemente se tiver lá no governo, um vagabundo. Como é que pode uma coisa dar certo com um sujeito desse no poder? Ela fala assim, não bato palma para tudo o que o presidente Jair Bolsonaro diz, mas vamos apoiar, já que ele está lá. Não vou boicotar, essa polarização é boba. Pronto, está dado o recado da Juliana Paes. Mas por que a gente está falando dessa figura aqui? Porque o Brasil está agora vivendo, eu acho que, um grande momento importante para a gente separar o joio do trigo, separar agora as pessoas com que a gente pode contar numa frente ampla mesmo, no sentido de retomar a democracia brasileira, e essa frente precisa levar em consideração o que foi feito antes. Os artífices do golpe, gente que estava lá na rua, o Luciano Huck, o Fernando Gabeira, a Juliana Paes, tantos outros aí, a mídia como um todo, que estavam ali defendendo, defendendo o Moro, defendendo o fim da corrupção, e agora estão calados reclamando da polarização? Aí não dá. Ora, vão a puta que os pariu. Não tem sentido isso. Não podemos aceitar, calados, esse tipo de coisa. Essa autocrítica, acho que vai caber a essas pessoas, e essas devem ir lá para o fim da fila para a gente poder negociar um novo Brasil, repactuar com gente que está realmente interessada em melhorar as coisas para o país. E não, na primeira oportunidade, fazer a mesma burrada de sempre, fazer a mesma sacanagem de sempre. Qual seja, ah, o Lula, o PT e não sei o que, a corrupção, destruíram a Petrobras, o Bolsonaro, não são a mesma coisa, a maldita polarização. Ainda bem que existe polarização. Ainda bem que a gente pode aqui se indignar e querer tirar pela raiz esse mal, e não começar a relativizar. Quando a gente relativiza, começa a reclamar da polarização, começa a falar que não sou de direita nem de esquerda, a minha posição política é muito particular, essa é muito boa, né? Você está dizendo o quê? Que o Bolsonaro pode ficar mais um tempo, quem sabe mais dois, mais seis anos, mais o tempo que for, afinal, né? Precisamos trabalhar a favor do sujeito. Ele está trabalhando contra você. Ele é o que ele representa. Olha o Neymar, olha o que está sendo feito, né? O Rui Costa, hoje, governador da Bahia, falou sobre a necessidade que ele está tendo de tentar impedir que esse monte de festas do Réveillon aconteça em Trancoso e em outros lugares da Bahia. Qual que é o problema? Não houve uma legislação que acompanhasse a tragédia da pandemia. Então, a gente vive um negacionismo também jurídico. O próprio Bolsonaro chega e fala que não tem por que prender ninguém, né? Ele é a favor da liberdade, acima da vida, esse papo furado todo. O que acontece? O Neymar, por exemplo, vai dar essa festa lá em Mangaratiba e a prefeitura de Mangaratiba se vê com mãos atadas porque não pode, segundo a explicação da própria prefeitura, invadir a propriedade privada de ninguém. Não tem jurisdição sobre a casa do sujeito, a casa que ele alugou. Então, você tem lá um imbecil bolsonarista, que é o Neymar, que está dando uma festa que vai durar, na verdade, são sete dias e não cinco, para pelo menos 500 pessoas e vai infectar milhares. Eu não estou exagerando, né? O Davi escreveu uma matéria aqui, nós estamos dando no DCM, que explica mais ou menos como é que funciona essa questão da contaminação. Por que não são essas 500 pessoas que vão pegar Covid e é um problema só delas? Por que só vão morrer, sei lá, algumas pessoas nesse grupo? Por que isso não é verdade? Nos dias 26 e 27 de fevereiro, 175 executivos da farmacêutica Biogen organizaram uma conferência em Boston. Funcionários da empresa saíram de várias cidades dos Estados Unidos e no mundo para se reunir com seus colegas. Atenção, o Neymar está recebendo jatinhos de várias partes do Brasil para ali, essa festa dele, essa putaria lá em Mangarativa. Aí, segue a matéria aqui. Todos se cumprimentavam com um abraço a Pedro e a Simão e comiam juntos no restaurante do Hotel Boston Marriott Long Wharf. O hotel se chama Marriott, tá? E o restaurante do hotel se chama Boston Long Wharf. Eles estiveram lá por dois dias, acompanhando seminários sobre o que o futuro da multinacional de biotecnologia, com sede em Cambridge, estava desenvolvendo com relação a terapias para doenças neurológicas. Pouco tempo depois, essa conferência foi identificada como o epicentro de um surto de Covid-19 em Massachusetts, com 70 das 92 infecções por coronavírus no Estado ligadas ao evento, incluindo funcionários e aqueles que entraram em contato com eles. O vírus percorreu essa convenção de dois dias em uma velocidade assustadora, enquanto as autoridades de saúde pública em uma das principais comunidades médicas do país tentavam ligar os pontos. Dezenas de funcionários da Biogen desenvolviam sintomas da doença. Naquela época, os Estados Unidos tinham apenas 30 casos. Uma nova análise sobre a reunião concluiu que as cepas de coronavírus disseminadas nesse hotel em Boston, para essa conferência, já migraram para o mundo todo, infectando, segundo esse estudo, cerca de 245 mil americanos, potencialmente 300 mil no final de outubro. Pelo menos 29 estados foram contaminados pelo vírus, que também foi encontrado na Austrália, Suécia e Eslováquia. Olha só, com os índices de infecção e mortalidade por Covid-19 em alta no Brasil, o potencial de disseminação aumenta a cada dia. Mas o Neymar está pouco se lixando para isso, diz o Davi na matéria. A festa promovida por ele pode ter o mesmo efeito devastador dessa conferência da Biogen, mas ele não liga. O importante para ele é curtir a noite com seus parças, não importa a hora e o lugar. Nesse que se anuncia com o pior momento da pandemia do Brasil, o egoísmo de Neymar representa um verdadeiro perigo para a saúde pública. Muito bem. Essa matéria está nas redes, certo, Davi? Esse é o número de gente infectada a partir de uma convenção de dois dias num hotel em Boston, é isso? Nos Estados Unidos. Está legal? 245 mil americanos infectados. Potencialmente 300 mil no final de outubro. É isso que as pessoas não percebem quando a gente está falando aqui em aglomeração e da responsabilidade social de uma coisa que é potencialmente criminosa, criminosa, para muito mais gente do que aquelas 500 pessoas. Entendeu, Pedrão? Olha a capacidade do vírus se dispensar e o que isso pode causar com relação, principalmente, você imagina, Mangaratino, que é uma comunidade pequena, cara. Eu estava vendo ontem que as UTIs já estão lotadas. As UTIs de trancoço estão lotadas. Quer dizer, essas pessoas pobres que estão atendendo esses ricos canalhas são as que mais vão sofrer. Quem vai levar champanhe e cocaína para essa turma? Sabe? Esses aí vão pegar e vão ter que cavar uma vaga na UTI do hospital público lá e ser atendido como a gente imagina. Graças a Deus tem o SUS. Mesmo assim, repito, UTI lá de Trancoso, eu acho que já está lotada. Não precisa ser Trancoso ou Porto Seguro, são cidades vizinhas. Mangaratiba, você acha que tem condição de atender os funcionários que vão lá servir esse bando de canalhas que vão na festa do Neymar? O Neymar vai se tratar, sei lá, no Sírio ou em Paris. Os caras que vão de jatinho para Trancoso, imagina, não tem problema. Vão desenvolver ali os sintomas de vida que segue, estarão bem cuidados nas mãos dos melhores médicos do Brasil. A população pobre, não. Repito, olha, isso tudo, matéria do New York Times que a gente está dando, repercutindo, 245 mil pessoas infectadas a partir de uma conferência de dois dias dessa empresa Biogen, é um laboratório farmacêutico, tem essa ironia na história também. Você imagina o que que são 500 pessoas no auge da segunda onda de coronavírus, Pedro Zambardo. É inacreditável. O que você estava falando, meu caro? Diga lá. Não, eu falei, a gente está falando de dois eventos, né, esse evento, essa conferência nos Estados Unidos e a festança do Neymar. Imagina quantas pessoas o Bolsonaro não deve ter matado nessas andanças pelo Brasil, aglomeração, promovendo aglomeração o tempo inteiro, sem máscara. Também, é verdade, é verdade, e chegaram a fazer um acompanhamento das cidades onde ele esteve e os casos de coronavírus que aumentaram bastante. Por isso, essa acusação de genocida não é um exagero retórico, não é simplesmente chamá-lo de, não sei, vagabundo, ele é também. Genocida é muito preciso, vagabundo é preciso também, mas genocida, nesse caso, é o que você está falando também, o que ele causa, sim, com aglomeração, por exemplo, ontem no Santos, você acha que aquilo vai sair de graça? Você acha que tudo isso que ele está causando, de abraçar sem máscara, não vamos nem comentar também, Pedro, o que ele provoca ao legitimar, estimular o comportamento criminoso de boa parte da população brasileira, não precisa usar máscara, é o vírus chinês, toma cloroquina que resolve, o Bolsonaro precisa ser responsabilizado criminalmente, em algum momento, se Deus quiser, será, assim que puser a patinha para fora do Palácio do Planalto. Pedrão, nós temos superchats aí, meu caro, espero que sim, que a gente está ralando aqui em pleno feriado, na verdade não é feriado, não diga lá. Temos superchats, sim, eu vou falar aqui para vocês os superchats do pessoal, obrigado a todo mundo que está contribuindo aqui conosco, daqui a pouco a gente vai ter o deputado Rogério Correia com a gente, deixa eu ler aqui os comentários de vocês, tem aqui o Rodrigo Porto, Angela Arueira está aqui com a gente também, deixa eu pegar aqui os comentários desde o começo aqui, Alexandre de Castro mandou para a gente por que esse morfético não cala a latrina por um dia? Cecília Silva mandou para a gente a benção, Kiko, é a Cecília, Cecília Kiko. Deus te abençoe minha filha Cecília, Cecília era o nome da minha tia, querida tia Cecília. Não é a fascista? Não, eu não tenho uma tia só, graças a Deus, eu tenho vários. Tadinha da tia Cecília, deixa eu pegar aqui mais alguns comentários de vocês, Getúlio Teru mandou para a gente patrocinando a água de coco do Kiko, feliz ano novo a todos, obrigado Getúlio. Marcos Teixeira mandou para a gente, tem como ligar para o Xi Jinping vir logo assumir o Brasil e a Ângela Espeziali Aroeira mandou para a gente, achei lindo o Davi como jornalista do DCM. Davi é jornalista do DCM já faz tempo, né Kiko? Já faz tempo, isso é um pouco vagabundo, tem que dar uma chamada, a mãe dele está reclamando aqui, mas o Davi manda bem. Estamos aí com o deputado Rogério Correia, tudo bem deputado? Satisfação em revê-lo aqui, tudo bom? Tudo bom, desculpe o atraso, mas eu estava na reunião da bancada, queria ter entrado mais cedo para conversar com vocês, mas parabenizá-los aí pelo DCM. Grande abraço. Grande abraço, deputado. Deputado, nós estamos falando aqui do Bolsonaro, antes da gente entrar nessa história do Rodrigo Maia, a sucessão na presidência da Câmara, ontem esse vagabundo genocida, ele foi lá na Vila Belmiro, fez aquela palhaçada com transmissão da TV Brasil, enfiou a cara na grama, gosta de pastar mesmo, e deu aquelas declarações para variar, horrendas, falou da Dilma, que a Dilma não foi torturada, pediu para mostrar o raio-x da mandíbula, ele está realmente no modo de ligou o foda-se, ele está podendo mesmo, qual que é a estratégia por trás disso, e de novo, deputado, a gente precisa retomar o fora Bolsonaro, né, Rogério, urgente, precisamos gritar isso, precisamos nos indignar, senão nós vamos normalizar esse cara aí de novo, mais uma vez, obrigado pela sua presença aí, deputado. Olha, eu que agradeço, foi ótimo você iniciar com esse assunto, porque eu acabei de sugerir na bancada do PT, primeiro, uma nota de repúdio veemente que ele fez em relação não apenas à presidenta Dilma, mas à democracia no Brasil, porque o que ele fez foi apologia à tortura, o que ele fez foi cumplicidade com o regime militar, como ele já fez de outras vezes, só que agora fez como presidente da república, o que é também crime de responsabilidade. Então, eu já sugeri na bancada que além da nota, nós vamos estudar do ponto de vista constitucional a entrada de um pedido de impeachment do Bolsonaro, não pode um presidente da república enaltecer o regime militar e ser cúmplice da tortura. A presidenta Dilma disse muito bem, isso é cumplicidade com a tortura, é apologia à tortura, e, portanto, o que ele merece é ser caçado. Eu vi a nota do Baleia Rossi repudiando a atitude dele e vi também do Rodrigo Maia, mas se de fato eles repudiam isso, o processo de fazer o repúdio não é apenas nota, é uma atitude. Enquanto não for tomada uma atitude de retirar esse sujeito da presidente da república, ele vai continuar tentando contra a democracia, que é o que ele faz. Então, ele joga esses bolsominos, bolsonaristas e neofascistas contra a democracia e foi assim durante todo o período do governo dele. Quando ele fica coado, ele volta atrás, mas mantém à frente toda essa postura e essas pessoas a cometerem atos indignos da democracia no Brasil, atos bárbaros que vão incentivando desde movimentos antidemocráticos, que já estão, inclusive, no Supremo sendo investigados, mas também feminicídios, porque as falas machistas dizem isso, crimes de racismo, tudo incentivado por ele. Então, é necessário abrir o procedimento de impeachment do Bolsonaro e o nosso povo vai ter que ir às ruas ano que vem para exigir que esse impeachment seja colocado em discussão, seja votado e ele seja impeachmado, bem porque, além das questões e das atitudes antidemocráticas, que já são sérias, ele ameaçou que se não houver voto em cédula, em papel, em 2022, não haverá eleição. Então, ele atenta contra a democracia, isso já é um motivo claro de impeachment. Tem outro motivo, que nós precisamos entrar logo também, que é o que ele fez com a BIM, Associação Brasileira de Inteligência, onde ele fez interferência para proteger o filho, é outro motivo de impeachment, claro, falando dos mais recentes. E agora, em relação à pandemia, onde a vacina fica para trás no tempo, todos os países vacinando, e o Brasil morrendo pessoas. São três novidades, três pedidos de impeachment, que deviam estar na ordem do dia. Eu espero que o próximo presidente eleito, ele coloque esses pedidos de impeachment para serem analisados no Congresso Nacional. É muito crime para um sujeito só, para um presidente só cometer depois dessa eleição fraudada que ele teve a partir do juiz Moro, que é outro assunto. Parece que, finalmente, está se apontando alguma justiça. Tomara que o Supremo coloque em votação à suspeição do Moro, agora que o ministro Lewandowski deu ao Lula o direito de conhecer como foi a artimanha da Lava Jato para tirar o Lula da julgada, da disputa da presidência e prender injustamente aquele que foi o maior presidente da história do Brasil. Perfeito. Pedro, tem um superchat, não é, Pedro? Tem um superchat e a gente está dando um eco aqui do Rogério, estou só botando ele temporariamente aqui para ler os comentários. A gente tem membros novos também, viu, Kiko? Maria de Fátima Felipe está aqui com a gente. Deixa eu pegar aqui os outros membros aqui com a gente. A Diva Cássia e o Ian Siqueira estão conosco também. Kiko? Bem-vindos, meus caros. muito obrigado pelo prestígio da sua audiência. Parece o... Como é que ele fala? Fala, Pedro. Ele vai dar um canastrado, né? Sua audiência é sinal do meu prestígio. Ele fala isso. Corte, corte, cara. Muito obrigado. Diga lá. A Ana Vieira mandou aqui para a gente. A minha contribuição é pequena, vocês merecem muito mais. Ana, não é pequena, não. Inclusive, a gente está com muita gente acompanhando. Se vocês puderem, cada um, gente, doar um real. Não vai fazer falta aí no seu final de ano. Ajuda pra caramba o meu trabalho aqui, o Kiko, todo mundo, para a gente manter o time aqui todo alinhado, fazendo as lives que vocês tanto gostam aqui no final de ano. Kiko? E o bem-vindo ainda entrega o que ele prometeu, né, Pedrão? É, além dos boquetes. É. Não fala isso. Bom, deputado, o Estadão publicou uma coluna da Eliane Cantanhede hoje em que ela fala ali sobre o pino da granada. Ela escreve, a Cantanhede a gente sabe quem é, dispensa apresentações, ela é aquela jornalista famosa por uma entrada numa convenção do PSDB em que ela chama aquelas pessoas de massa cheirosa. É um clássico da Eliane Cantanhede. Ela foi casada com o Tucano, o Tucano é desenrolado na justiça, não sei se é casada ainda, mas ela é abertamente de direita, alavajatista, etc. Hoje, no Estadão, ela escreve o seguinte, vou dar alguns trechos aqui. Ao abrir os arquivos hackeados da Lava Jato para os advogados de Lula, o ministro Ricardo Lewandowski tirou o pino da granada e vem por aí uma explosão política com o epicentro no STF e estilhaços nas eleições presidenciais de 2020. Lewandowski escolheu o momento a dedo com o Supremo já em chamas. Olha a retórica sensacionalista e aqui de tragédia. O Supremo em chamas. Vamos lá. Os arquivos têm cerca de 7 terabytes de memória, o que corresponde a toneladas de papel, mas Lewandowski permitiu o acesso da defesa de Lula apenas às mensagens de autoridades. O então o juiz Sérgio Moro e a força-tarefa da Lava Jato, que tem relação com esse presidente e as ações contra ele. Detalhe, diz ela, mensagens que digam respeito a ele até indiretamente, o que abre uma janela sem fim. Ela mesma admite aqui que é uma janela sem fim entre as mensagens da Vaza Jato implicando o Lula. Vamos lá. O impacto mais previsível tende a ser no julgamento sobre os pedidos de suspeição de Moro, que estão na segunda turma do STF, e embutem a tentativa de anular suas condenações pelo triplex do Guarujá e pelo sítio de Atibaia. Se o STF declara a suspeição de Moro, tudo volta à primeira instância e estaca zero. E Lula se torna elegível em 2022. Parêntese meu, ontem a Veja noticiou que o Gilmar está querendo colocar esse julgamento na pauta em fevereiro. Aí ela diz assim, a sinalização é pró-Lula anti-Moro. Em agosto desse ano, a segunda turma decidiu pela parcialidade do então juiz e anulou a sentença do doleiro Paulo Roberto Krug no caso Bonestado, sob a alegação do próprio Lewandowski e do ministro Gilmar Mendes de que Moro teria ajudado, agido não como juiz, mas como auxiliar do Ministério Público. Essa alegação é a mesma nos casos de Lula. Blá, 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 ela entra aqui e termina assim, o efeito político deve ser favorável ao presidente Jair Bolsonaro. Qualquer decisão benevolente com Lula tende a ter correspondência nos processos contra o senador Flávio. Ela não explica porquê. E se os processos anulados em Lula se tornam elegível, isso vai eletrizar o país e acirrar a polarização Lula versus Bolsonaro em 2022, o que ainda é favorável ao capitão, como em 2018. ao garantir uma reparação para Lula, o Supremo pode acabar beneficiando Bolsonaro. Quer dizer, já estão começando a dar aí a vacina, né, deputado, já que a gente está falando de vacina, só que a vacina errada para uma posição posição que possa vir a favorecer o Lula. como é que o senhor vê essa questão aí? É uma posição nitidamente tucana dela, né, e por isso ela quer receitar que justiça não tem que ser feita, porque senão vai ter polarização política no país. Impressionante, né? Quer dizer, ela mesmo dá sinais de que realmente as coisas foram feitas de modo errado, mas, politicamente, ela não quer que seja fuga a justiça, porque isso poderá dar uma polarização entre Lula e Bolsonaro. E ela medronta porque ela faz a tese dos tucanos que isso pode ser pró-Bolsonaro, essa é a tese dela. Eu prefiro a tese do Reinaldo Azevedo, que também não é petista, aliás, foi muito crítico aos governos do PT, mas ele tem reiteradamente colocado que é preciso analisar do ponto de vista da justiça o que aconteceu. E aí, realmente, Catanheiros, não tem outro. O que foi publicado pelo Lava Jato, foi periciado pela Polícia Federal, essa é a novidade, e considerado que aqueles documentos são legítimos. Então, aquela mentira, aquele blá-blá-blá do Moro, ele esteve na Câmara Federal, eu fui um, interroguei ele, eu falo interroguei porque ele estava lá como depoente, eu interroguei e ele mentiu, dizendo, eu não sei se isso aí de fato, ele e o Dalanhó, se de fato isso que saiu publicado estava realmente dito e estava onde o hacker nos hackeou. Agora, foi periciado e demonstra que realmente eles conversaram aquilo lá no Instagram e que é verdadeiro. no Telegram, deputado. Oi? No Telegram. No Telegram. E ficou evidente que aquilo era verdadeiro. Bem, agora o Lewandowski dá acesso à defesa do Lula de toda aquela articulação contra o presidente para prendê-lo, como o hacker de Araraquara disse agora recentemente. Era o objetivo em especial do Moro. Então, ele terá que ser julgado no Moro por não ter sido um juiz imparcial, ou seja, a suspeição do Moro. Se o Supremo entender que houve suspeição, me parece óbvio e difícil o ministro votar que não houve suspeição do Moro depois disso tudo e depois de validado aquilo que agora a Polícia Federal convalidou através da análise do que estava no Telegram do Dalanhol. Com isso, óbvio, o Lula vai ser a ele retornado os seus direitos políticos que jamais deveriam ter sido retirados pela articulação da Lava Jato. E com isso o Lula se torna um possível candidato em 2022, na minha opinião o único capaz de derrotar o Bolsonaro. Mas independente dele ser ou não candidato, os direitos políticos dele têm que ser restituído para se fazer justiça contra o presidente Lula que, aliás, ficou mais de um ano preso e agora se demonstra toda a parcialidade da Lava Jato, do Ministério Público em articulação com o juiz parcial na época. Ou seja, o nosso deputado no Rio de Janeiro tinha toda a razão, o PSOL, o Moro, o juiz ladrão. E é isso que está sendo provado agora e ele, mais uma vez, espertalhão como sempre foi, de ministro, está ganhando dinheiro, está fugindo praticamente dos Estados Unidos e ainda acena em querer ser candidato com apoio da Cantanha e de outros lavajatistas para a eleição de 2022. Essa farsa está terminando e com todo o contexto do Brasil que eu falo daqui a pouco da crise política e econômica que está por vir, dificilmente o Bolsonaro termina o governo dele. Deputado, é impressionante estar com eco, Pedro. Acabei de tirar. Obrigado. É impressionante como esse argumento é falacioso e não tem nada a ver com justiça. Tem um caso do Lula lá que é específico com relação ao, enfim, o triplex, o sítio, etc. E um juiz que agiu completamente parcialmente. Você dizer que se você julgar a favor do Lula você vai estar beneficiando o Bolsonaro e, portanto, é melhor que o Lula se ferre, é uma coisa que... Ela deveria ter vergonha de escrever um negócio desse, porque ela está justificando uma injustiça com base num argumento canalha. Quer dizer, isso aí vai ser bom para o Bolsonaro, portanto, eu tenho que fuder o Lula. E, na verdade, por trás dela, ela está querendo... Não é... O medo dela é maior, não é do Bolsonaro, não, viu? O medo dela maior é do Lula. Pergunte em quem que ela votou no segundo turno das eleições. Se foi no Haddad ou no Bolsonaro. Aposto que foi no Bolsonaro. Aposto. Então, ela está querendo é, de novo, retirar o Lula da disputa. Isso é que é o objetivo, dizendo que o medo é o Bolsonaro nada. O que eles têm medo, essa turma, é do Lula, porque o Lula divide renda, o Lula olha para os mais pobres, o Lula não vai olhar para a elite branca que está cansada de ganhar dinheiro no Brasil, o Lula vai voltar com os programas sociais, vai ampliar o Bolsa Família, vai dividir renda, vai taxar as grandes fortunas como a Argentina está taxando e a Bolívia agora, vai voltar a proteger a Amazônia e não o agronegócio, vai voltar a proteger o meio ambiente e não as mineradoras. Enfim, o governo do presidente Lula tende a ser ainda um governo mais à esquerda do que foi anteriormente, com mais respaldo popular para fazer grandes mudanças. Esse é o medo da Catanhete. Aposto que, se no segundo turno ela tiver que optar, vai optar de novo essa massa cheirosa. de novo pelo Bolsonaro e não pelo Lula. Então, essa dela eu não engulo. Na verdade, o que ela quer é retirar de novo o Lula da julgada de forma ilícita, porque foi dessa forma que retiraram o Lula da disputa, de forma ilícita, com o juiz ladrão. Pois é. Ela fala, olha só, diferentemente de Gilmar, Marco Aurélio, Luiz Roberto Barroso, por exemplo, Lewandowski não é dado a palestras, entrevistas e polêmicas públicas. Ele não fala, age, e age sempre na mesma direção, a favor de Lula para corrigir o que considera erros históricos contra o maior líder popular do país pós-redemocratização. É como se a prisão de Lula estivesse engasgada na garganta. Não tão petistas que ela tem, olha só, ela está chamando o Lewandowski de petista, ou nada petistas, outros ministros dividem com o Lewandowski a convicção de que a prisão de Lula foi um excesso, logo injusta. Quer dizer, isso aqui é um aperitivo, não sei se o deputado concorda comigo, que a gente vai assistir em matéria de terrorismo midiático com relação ao julgamento do Lula. Ela fala, por exemplo, aqui também, do Flávio o tempo todo. Olha só, não tão petistas ou tão nada petistas, os ministros dividem com o Lewandowski a convicção de que a prisão de Lula foi excesso, logo injusta. A gente deve a Lula um julgamento decente, repete Gilmar há anos, enquanto nas redes sociais graça uma comparação. O senador Flávio Bolsonaro comprou e vendeu uns 20 imóveis, muitas vezes com dinheiro vivo, mas Lula foi preso por um apartamento que nunca comprou, vendeu ou usou. A comparação, de novo, a falsa equivalência com o caso do Flávio. O caso do Flávio precisa ser julgado. Que a justiça julgue o Flávio Bolsonaro se ele tiver que encana que vá, se não, não vá. Mas essa forçação de barra, e mais uma vez, comparando o Lula ao Flávio Bolsonaro. Não vão nem entrar no mérito aqui, do jeito que tem uma loja da Copenhague, Laranja, Queiroz, Escambau. Mas, olha, é impressionante. a gente vai assistir muito isso, não é, deputado? Vamos. E é realmente muito cinismo, comparar um caso com o outro. Os dois têm que ter julgamento justo. O Lula não teve julgamento justo. O Lula teve um juiz a persegui-lo. Ficou claro, agora, com a perícia, repito, que a Polícia Federal fez no Telegram, através do hackeamento do celular do Telegram do Dallagnol, do Moro e companhia limitada. Bem, feito esse rastreamento, aquilo não foi, aquilo é legal, aquilo é, desculpe, aquilo é verídico. Não houve ali nenhuma montagem, isso que a Polícia Federal diz. Ou seja, aquilo que está escrito foi o Dallagnol e o Moro que realmente conversaram entre eles. provado isso, que houve, portanto, interferência do juiz na peça acusatória, que ele orientava o Dallagnol de como fazer com que o Lula fosse punido, mesmo sem provas, porque o próprio Dallagnol chegou num momento a dizer que aquelas provas eram frágeis e o Moro disse não, mas vai assim mesmo que eu mato no peito quem vai julgar sou eu. Foi mais ou menos isso que o juiz ladrão disse na época. Então, isso é uma coisa, esse julgamento precisa ser refeito. o Supremo tem que voltar com isso, ver a suspeição do Lula e retomar todo o julgamento. Coisa com o Flávio Bolsonaro é outra, eles estão demorando a fazer um julgamento cujas provas parecem que são evidentes. Há provas demais que o Ministério Público veio este sim montando e que o próprio veio esse sim analisando e que o próprio presidente Bolsonaro colocou a agência brasileiro de inteligência para tentar fazer com que se arrumassem contraprovas em relação ao filho Flávio Bolsonaro. Então, além da loja do companhia, das rachadinhas, das milícias do Queiroz, tudo entrelaçado, que é preciso que tentam fazer uma investigação, isso tem nada a ver com o caso do Lula, nada a ver que realmente hoje é óbvio ser uma armação. então, ministros diferentes, a Catania não quer dar o braço que eu sei, mas ministros completamente diferentes nas suas convicções políticas e ideológicas sabem que o julgamento do Lula vai ter que ser refeito. É o caso do Gilmar Mendes, longe de ser petista, é o caso do próprio Toff, do Lewandowski, do Marco Aurélio, indicados por pessoas e presidentes distintos. Então, é óbvio que essa armação está chegando ao fim. O Moro fugindo, o Dallagnol já desmoralizado e, neste caso, tomaram que faça justiça. Ah, esqueci de dizer que, neste caso, tem a ver também com a Câmara Federal. A Câmara Federal tem uma CPI já com as assinaturas, ela é a CPI do que foi líder do PDT, André Figueiredo, já conseguiu 172 para instalar uma CPI para averiguar a questão da Lava Jato. E eu estou com um pedido de CPI a partir, a dele é de antes e a minha, posteriormente, ao que saiu divulgado pela Vasa Jato, da Intercept. Solicitando também a Comissão Parlamentar de Enquete para verificar a validade dessa documentação e as atuações de Moro e Dallagnol. São duas CPIs, é preciso instalar uma dessas CPIs pelo menos na Câmara Federal. O Rodrigo Maia amarrou, amarrou e não chamou essa CPI. Esta CPI vai, com certeza, atrás de tudo que foi o procedimento da Lava Jato, da relação deles com o FBI nos Estados Unidos, da falência das grandes empresas, das denúncias que são feitas de corrupção do próprio Dallagnol, que queria recursos da Petrobras para montar também ele uma ONG ligada à Lava Jato e fazer seu proselitismo político e outras corrupções em que eles são denunciados. Essa CPI precisa funcionar, nós precisamos verificar o que foi realmente essa Lava Jato que dava uma de super heroína no Brasil e que vendeu o país e desgraçou a vida de pessoas honestas. Então, essa CPI tem que entrar no processo também de negociação na mesa da Câmara agora, claramente, quem entrar lá, o presidente que entrar, tem que colocar, porque já tem a assinatura, tem que colocar a CPI para funcionar. Então, realmente, as coisas começam no Brasil a fazer justiça. Vamos lembrar aí da Bolívia, que foi mais rápido tirar os golpistas de lá, parece que no Equador agora, também pela via das eleições, isso vai acontecer. com estes golpes que foram dados na América Latina, estão caindo pela via democrática. É o que a gente espera que aconteça aqui. Perfeito. Pedrones, temos mais superchats, querido? Temos superchats, sim, o pessoal se manifestou aqui nos nossos comentários, a gente agradece muito a todo mundo que está nos acompanhando aqui. Deixa eu pegar aqui a Adriana Mello, mandou uma peninha super fofa, Bernadette Oliveira, amados, faço minha humilde contribuição com amor para vocês, se pudesse ajudaria bem mais. Tranquilo, Bernadette, muito obrigado pela sua contribuição. Teciane de Sousa Vieira, muito obrigado DCM, Heloísa Badaru mandou para a gente aqui, parabéns a toda a equipe do DCM pelo belo serviço de informação e verdade prestada à população do Brasil e do mundo. Sua bênção, Kiko, é a Heloísa, Kiko. Deixa a bênção minha filha. Isso aí, deixa eu pegar aqui mais comentários do pessoal, a Amália Astarita mandou para a gente, não é para ler, ah, mas aí eu vou ler, está aqui no Superchat, rindo horrores com a cara do deputado Rogério, ele ficou em dúvida do que o Pedro falou, boquete. Eu tenho que explicar para o deputado, o bem-vindo Sequeira, que é nosso comentarista aqui, deputado, ele prometeu uma fata distribuição de boquetes para quem pagasse Superchats até cinco reais, por isso que o comentário é do Pedro. Pessoal, vamos tirar a mão do bolso aí, não tem escorpião não, é o Superchat para ajudar o DCM, é isso que garante a nossa democracia e a luta política no Brasil, porque os bolsonaristas estão com muito e com apoio que vem lá do Palácio, aliás, impressionante o cartão, o cartão corporativo do Bolsonaro, quem dizia que ia acabar com o cartão corporal, é o que mais gasta e gasta e esconde o gasto, já não é mais público, é outra... Oito milhões, né, deputado? Oito milhões? Oito milhões, Bolsominion só passa vergonha, eles andam sumidos, né? Eles andam frequentando a nossa live aqui, na verdade, a gente tem que tirar, mas... Estão brigando no Twitter os chefes deles. Estão brigando. Deixa eles aí, porque eles passam vergonha, tomando cloroquina, pastando grama, jogando futebol. Bolsominion é um vexame nacional, aliás, um vexame internacional, né? Até na Hungria, agora, tem vacina, até o Trump está vacinando, e o Bolsonaro tomando cloroquina. Aliás, tem uma CPI da cloroquina que eu pedi lá, que eu não consigo as assinaturas, mas devia conseguir. Cloroquina e vacina, isso foi o... o modus operandi, também, eles obrigaram o Exército para contratar recursos e mais recursos, aliás, Forças Armadas, que também viraram a vergonha nacional. Não protege a Amazônia, protege a corrupção, e protege, não a ciência, né? Mas o obscurantismo, o bolsonarismo, uma vergonha, uma Força Armada existiu. E fizeram cloroquina suficiente para 18 anos? 18 anos, imagino, para um remédio que nada tem a ver com a questão da Covid-19, como comprovado no mundo inteiro. Aliás, é na França, né? Que os médicos que não teceram cloroquina estão processados pelo Conselho de Medicina Local por charlatanismo, que é o que eu peço na CPI, que se apure o charlatanismo do presidente Bolsonaro. Muito bom. Chama-se Didier Raul, esse médico francês que defende a cloroquina que está sendo processado também. E hoje, na Folha de São Paulo, tem um artigo definindo a cloroquina de um jornalista que nunca publicou nada. É um cara clandestino chamado Emerson Kimura. Você conhece, Pedro? Você sabe quem é? Ele fez um artigo em 2010, isso é o que se sabe desse sujeito, sobre a câmera nova da Panasonic. Eu estou dando Google, eu estou tentando achar, e a Folha de São Paulo tem um desplante de dar uma defesa da cloroquina por esse cara. É negacionismo forte. E, de novo, para que serve jornalismo se não você prestar serviço público agora na pandemia de saúde? É a mesma coisa que faz a CNN botando osmaterra. Tem esse sujeito, Emerson Kimura, ninguém sabe quem é. Eu acho que eu conheço esse cara. A cloroquina sofre de preconceito com relação à cobertura da imprensa. É inacreditável. Está lá na página de Tendências e Debates, que é o espaço nobre da Folha. Artigo assinado por tal de Emerson Kimura. Desafio qualquer um de vocês. Corta um braço do Pedro para que qualquer currículo desse homem. Eu estou procurando esse cara no LinkedIn. Não existe. Tem uma matéria desde 2010 sobre uma câmera da Panasonic. E agora está na Folha de São Paulo, o maior jornal de São Paulo. Não sei nem se o Estadão passou essa desgraça também. Defendendo a cloroquina. Olha que beleza a mídia brasileira, deputado. Demais, né? E o Jair Bolsonaro, ele é um malandro, um miliciano malandro mesmo. Agora ele quer inverter a questão da vacina, dizendo que a culpa são dos laboratórios que no mundo inteiro não querem vender o produto para o Brasil. E ele, via Anvisa, que ele ideologizou a Anvisa, infelizmente, ele faz com que se atrase todo o procedimento de análise das vacinas. Primeiro, fazendo uma guerra ideológica com a vacina que ele chama de chinesa. O estudo do Tantan está em parceria há muito tempo e que no mundo inteiro já mostrou sua validade. Tanto na China, quanto essa também nos Estados Unidos. Agora, ele vai em cima de outro laboratório dizendo que eles não querem vender o Brasil. E ontem, esse laboratório desmentiu o presidente Bolsonaro dizendo que não, que o problema é que no Brasil eles arrumam tantas solicitações impeditórias para que a vacina chegue. E não que eles não queiram fornecer no Brasil. Então, ele quis dar uma de João Sembraço, malandro, miliciano, malandro, né? Não, vocês aqui não querem vender para a gente. Mentira. O Brasil é que está fazendo, ou o presidente da República, uma série de exigências para evitar que a vacina chegue. Então, o genocida vai cada vez se afundando mais nessa gravidade do problema. E enquanto a vacina não vem, festa de Natal, festa de fim do ano, é um presidente que ao invés de incentivar as pessoas a acreditarem na ciência, fazer isolamento social, ele junta com esses bolsominos a incentivar. Agora, o Neymar, vem pessoas desse tipo, festas de ricaços particulares, tudo promovendo, portanto, aquilo que desde o início ele fez, dizer que era uma gripezinha que as pessoas pudessem infectar e que não tinha problema nenhum, que iam morrer alguns, quanto é que eles disseram na época de morrer, alguns poucos, eles falam em 28 mil, nós estamos chegando a quase 200 mil mortos no Brasil. O comportamento dele foi errático do início ao fim. E aí ele disse, eu não errei em nada. É realmente um malandro miliciano, esse Bolsonaro. Eu espero que a gente fique livre dele no início do ano. Eu acho que a questão que você iniciou é real. Nós não podemos, e a esquerda precisa ter isso em mente, nós temos a obrigação de pautar o movimento fora Bolsonaro, não com uma hashtag, não com uma palavra de ordem, mas com um movimento a ser organizado. Não é possível dois anos do Bolsonaro governando o Brasil, porque isso faz mal ao meio ambiente, à saúde pública, à educação pública, ao emprego, ao trabalho, à renda, aos programas sociais, aos mais pobres, aos negros, às mulheres. Ele faz mal à democracia. É um governo que precisa ser retirado daí através de um processo democrático do impeachment. deputado, o Rodrigo Maia falou agora há pouco sobre essa declaração do Bolsonaro a respeito da Dilma. Ele diz assim, o Maia, aspas, Bolsonaro não tem dimensão humana, tortura é debochar da dor do outro. Falo isso porque sou filho de um exilado e torturado pela ditadura. Minha solidariedade à ex-presidente Dilma, tenho diferenças com a ex-presidente, mas tenho a dimensão do respeito e da dignidade humana. Blá, blá, blá. Primeiro, o César Maia foi torturado? Foi para o Chile, foi exilado. Foi torturado? Foi exilado, né? Não sei se foi torturado, porque o Minkosa foi exilado, mas sofreu, com certeza, nas mãos da ditadura. Teve que sair do Brasil e eu acho que, neste caso, o desrespeito do Bolsonaro é com todos. Com todos os que foram exilados, torturados, mortos, banidos. O deboche do Bolsonaro vai para além da tortura. Ele deboche daqueles que lutaram por democracia. Então, neste caso, o pai, com certeza, o Rodrigo Maia, também foi debochado por Bolsonaro. Agora, o que eu queria ver o presidente fazer, ele não fez, que era abrir o procedimento de impeachment por crimes contra a democracia. Tem vários pedidos e deixe lá. Por isso que eu estou dizendo que eu solicitei hoje a bancária do PT e estou fazendo um estudo para nós entrarmos com um novo pedido de impeachment agora por apologia e a tortura, apologia e também por esconder o problema da tortura e enaltecer o regime militar que ele fez mais essa baixaria de malandro miliciano contra a presidenta Dilma. E aí, deputado, sobre o Rodrigo Maia e a sucessão na Câmara. Voltando, o Rodrigo Maia vai lá e fala que não tem dimensão humana e aí, a gente sabe, está sentado sobre uma pilha de mais 50 pedidos de impeachment e não está com vontade de tocar. A gente deu uma entrevista hoje à Folha de São Paulo que é, assim, acho que eu fosse da bancada ali da qual o senhor faz parte, do PT ficaria preocupado porque, entre outras coisas, ele diz sobre, por exemplo, a pauta que está sendo negociada por esse grupo bloco, que ele não tem compromisso nenhum com relação, por exemplo, a pautar privatizações. Ele fala assim, não há compromisso de pautar matéria alguma. Ele mesmo diz. no final, ele ainda fala sobre as possibilidades de candidatura para 2022 e cita alguns ótimos nomes. Eu estou citando literalmente, ele fala ótimos. Ele diz aqui, temos o ACM Neto, que é um ótimo nome, tem o Ciro Gomes, o Paulo Câmara e o governo que está terminando o governo de Pernambuco. Então, acho que a gente tem que dialogar, etc. Mas eu queria me ater esse detalhe aqui da pauta, que ele disse que não tem nada que está sendo negociado. Quer dizer, então, para que apoiar o Rodrigo Maia assim? que sentido tem se você vai apoiar o Baleia Rossi, mas você não negocia nada na pauta? Não está meio ruim essa situação no caso para o PT, o partido que faz parte e é o maior partido de oposição no Brasil? Kiko, veja bem, nós acabamos de ter a reunião da bancada agora. Isso, evidentemente, foi assunto de pauta. O bancário do PT ainda não tem uma definição absoluta. O que nós definimos há cerca de um mês atrás é que nós entraríamos neste bloco no sentido de ser um bloco que fizesse maioria contra o candidato Bolsonaro, que todo mundo sabe que é o Arthur Lira. Portanto, era necessário fazer maioria, derrotar o candidato Bolsonaro e, ao mesmo tempo, garantir os critérios de proporcionalidade dentro da Câmara Federal, o que significa espaços nos políticos, nas comissões, na mesa diretora, nas relatorias dos grandes projetos. Então, nós entraríamos no bloco. Mas, sabendo que este é um bloco que é hegemonizado pelo Maia e um bloco que contém também partidos de direita e que são, inclusive, maioria, nós deveríamos lançar uma candidatura do bloco de oposição à presidência ou do PT, caso o bloco de oposição não quisesse lançar. Essa é a posição que prevalece até hoje. Então, a princípio, a posição do PT e da bancada é lançar uma candidatura. Eu defendo isso. Hoje, a bancada está dividida. Se lança uma candidatura, a presidência, ou se apoia o Valeia Roça. Na minha opinião, continuo defendendo isso, nós vamos ter uma definição no dia 4, o PT deve, ao meu entender, lançar uma candidatura própria. E por que eu estou cada vez mais convencido disso? Uma das questões é exatamente o que você se referiu. A entrevista do Maia. E não é a primeira vez que ele faz isso. É a terceira vez. A primeira vez quando se discutia a hipótese de um bloco, ele se reuniu com o Valeia Roça e o Temer. Para quem disser, para como quem diz, olha, o meu compromisso é com o Temer, o meu compromisso é com os golpistas. Naquela época, eu já achei que o PT devia ter, evidentemente, logo lançado uma candidatura. Bem, depois, quando se foi discutir a questão do candidato, ele, mesmo o PT dizendo que tinha dificuldades com o Valeia Roça, pela participação dele do MDB e do Temer no golpe, ele indicou como candidato deles o Valeia Roça. Então, foi o segundo deslize entre aspas. É como quem diz, quem manda no bloco sou eu. E a terceira é essa entrevista. Você citou alguns trechos, por exemplo, ele fala que está dando com o bloco um grande passo para diminuir a radicalização no país. Pronto. Qual a radicalização? Lula contra Bolsonaro? É isso que ele quer diminuir? Claro, está na cara que sim. Então, ele quer usar o bloco para poder retirar a hipótese do Lula ser um candidato à presidência com apoio dos outros partidos da oposição. Só isso, para mim, já diz o que ele quer com a tomatura. Ele pode querer com o bloco o que ele quiser. O ruim é o PT entrar nisso. Então, acho que por isso reforço a minha opinião de que nós devemos ter um candidato. Depois, uma candidata, depois ele disse o seguinte, que a PEC emergencial não foi votada e ele disse que era a prioridade absoluta dele. A PEC emergencial é aquela que congela os direitos dos servidores públicos e ataca o serviço público. É a chamada reforma administrativa via PEC emergencial. Essa reforma administrativa é a reforma contra a Constituição do ponto de vista do serviço público. Ele, como é privatista, evidentemente, tem na PEC emergencial a sua predileção. E nós evitamos de todo jeito que essa PEC fosse votada. Mas ele coloca que a pauta depois do Baleia Roça, se ele for vitorioso, vai ser retomada do ponto de vista liberal. Significa que vai voltar a reforma administrativa, ataque aos servidores. Ele próprio colocou, felizmente, nós conseguimos derrotar a medida provisória da carteira verde e amarela, que era aquela do Têmio. Não, a medida provisória do Bolsonaro, essa medida da carteira verde e amarela, o trabalho escravo, bolsa patrão, enfim, e que essa agenda, então, ela retomará. Ora, com uma pauta dessa, é evidente que nos interessa derrotar o Bolsonaro, é evidente que vamos votar contra a candidatura do Lira, que é o candidato Bolsonaro, Bolsonaro deixou claro isso antes, mas nós precisamos fazer esse debate, precisamos ter uma candidatura. Como a eleição é de dois turnos, que tem que se fazer um pacto entre, dentro desse bloco, que tem direita, tem esquerda, e que é contra o candidato Bolsonaro, um pacto de segundo turno. se o nosso candidato for para o segundo turno, que seja apoiado, se for o Baleia Rocha, nós apoiamos, no aspecto de derrotar o candidato Bolsonaro, mas não da gente sumir dentro de uma frente que tem o nítido interesse, segundo o Rodrigo Maia, de evitar radicalização no país. Que radicalização? Lula não é radicalização, Lula é um programa para o país, é um programa para os mais pobres, como eu disse anteriormente. Então, é evidente que os interesses do Rodrigo Maia são muito diferentes dos nossos. É possível fazer uma frente para derrotar o candidato Bolsonaro? Sim, mas desde que a gente não perca a nossa identidade neste procedimento. Por isso, a candidatura da oposição, a candidatura do PT é necessária nesse contexto da Câmara, na minha opinião. Perfeito, o Breno Alves diz o seguinte, eu queria ouvir o senhor, há setores da esquerda, felizmente minoritários do PT, que se rejuíram com uma tal frente ampla, na qual as cartas são dadas por Dora e Maia, acham o máximo de suas vidas serem convidados a entrar pela porta dos fundos nessa festa organizada pela oposição de direita. E aí tem outro trecho revelado da entrevista do Rodrigo Maia para lembrar que o projeto econômico é o mesmo do Bolsonaro, ele diz assim, sobre o Paulo Guedes, não estou rompido com ele não, mas eu não preciso dialogar com ele, votamos tudo sem a gente precisar ter um diálogo. Então, não sei francamente que sentido tem engordar aí o fubá do Rodrigo Maia, não é? É, e nós não podemos confundir também isso que eles chamam de frente ampla e etc., com a direita, com os ultraliberais, confundir isso com a eleição da Câmara como quer e deseja o Rodrigo Maia. Por isso, ter uma candidatura nossa para fazer a disputa do programa dentro da Câmara é fundamental, porque o próprio Maia e a direita querem fazer esta confusão e estabelecer isso como frente ampla. Claro, eliminando o PT. Você vê que ele acena para todos os outros os nomes, mas o nome do Partido dos Trabalhadores ele evidentemente não coloca nesse balaço. Ainda bem, porque nós também não queremos nos misturar com eles. bem porque esta prática não é da história do PT. Quando o Partido dos Trabalhadores nasceu, foi fundado, eu era militante na época, fundador do PT, ainda no final da década de 70, início da década de 80, havia essa polêmica na esquerda de ficar sempre grudado ao que era na época o MDB para fazer oposição à ditadura, que nós não poderíamos construir outro partido, os trabalhadores, com dinâmica própria, com identidade própria dos trabalhadores, socialista, porque isso seria dividir a oposição, e a oposição era o MDB. Quem defendia isso muito era na época o PCB antigo, e acabou perdendo o bonde da história, ficou tão agarrado ao que eles chamavam da burguesia democrática brasileira, nem sei se isso existe mais, acho que não existe do ponto de vista histórico, mas ficou tão amarrado a isso que perdeu o bonde da história que eram os trabalhadores se organizando, o PT nasceu exatamente desse outro exemplo, nós não podemos dar um passo atrás agora, nos unificar com essa direita em nome de uma frente que é antitrabalhadora, antiporvo, ultra neoliberal, que achata salários, que, enfim, enaltece o capitalismo, e que, na verdade, posta diante de algum dilema, estará de novo com o Bolsonaro, pelo menos a sua imensa maioria, e não com o Luiz Inácio Lula da Silva ou com a esquerda. Então, sinceramente, nós não podemos cair nessa agora. É minoritário dentro do PT, mas ainda há aqueles que sonham com essa pretensa frente democrática, com a burguesia nacional, que burguesia nacional, estão todos atrelados ao capital financeiro internacional, isso não existe mais. É preciso construir, evidentemente, a nossa alternativa no país de novo. Isso tem que ser feito com autonomia, por isso não dá para misturar as coisas, a candidatura é importante agora para mostrar isso. Agora, é óbvio, derrotar o candidato do Bolsonaro na Câmara tem sua importância. Por isso, nós ocupamos entrar no bloco, manter a autonomia, ter uma candidatura e ter aí sim uma política no segundo turno que possa derrotar o candidato do Bolsonaro diante de alguns contextos de pautas a serem combinadas, mas não com a imposição, não com a diluição dentro do bloco que o Maia quer comandar e coordenar com mãos de ferro, sem escutar, inclusive, a opinião real da história. Pois é, fica bom para ele, acho que para fazer figuração para o Rodrigo Maia é complicado para o PT. Eu admiro a posição do senhor, deputado, mas acho que está faltando firmeza com relação a, sei lá, a Gleisi, no sentido de dar um limite, porque senão está fácil, está muito fácil. Essa entrevista é escandalosa. Perdão. Na bancada não há coesão sobre esse tema, há um setor, eu faço parte dele que tem, desde o início, propalado essa necessidade dessa candidatura nesse momento. Vocês falam no Paulo Pimenta, não é? Eu cheguei a lançar a candidatura do Paulo Pimenta, recebi críticas, depois falaram da Erundina com possibilidade se o pessoal viesse a integrar, também acho ótima a ideia. Depois falou-se na Lides da Mata, também acho ótimo o nome, na Benedita, mas ficou uma diluição de nome e não se encarou a necessidade de fazer o lançamento real da candidatura. Então, vai entrando dentro de um debate interno do bloco que não dá consistência ao lançamento de uma candidatura, achando que pode se negociar um programa, mas quando você está achando que está negociando um programa, vem o Maia e diz, não, não é bem isso, não, eu penso é isso aqui e o bloco é para isso, assim como ele fez quando levou o Baleia Rossi a conversar com o tema. Então, isso, para mim, é mais do que sinal de que a bancada do PT precisa ser firme nisso, apresentar um nome, uma candidatura, disputar, colocar o programa. Se nós não formos para o segundo em tudo, aí sim, é óbvio que vamos votar no candidato não bolsonarista, aquele que não for o candidato do Bolsonaro. Ante-Bolsonaro não será, dizer que o Baleia Rossi é anti-Bolsonaro é demais para a minha cabeça, dizer que o DEM é de centro é demais para a minha cabeça. Centro ampliado, como diz a Miriam Leitão. Pedrão, você tem superchats aí, meu querido? Pedrão, está montado? Tem um monte de superchats aqui, obrigado a todo mundo que está contribuindo aqui conosco, estão ouvindo aí o chamado do deputado, deixa eu pegar aqui os comentários de vocês, tem a Ana Soares, viu uma vascoalina, deixa eu pegar aqui os comentários aqui de todo mundo, a Jaque Carvalho mandou aqui para a gente, Flávio Naro é robusto em prova, só não tem a convicção. Deixa eu ver aqui mais alguns comentários, o Denilson Britos mandou para a gente, desejo um feliz ano novo a todos, Peixe Amad, derrotar o fascismo são os votos para 2021, Adalto Alves, calma, esse novo ministro do STF volta conforme a vontade do Bolsonaro, não tem nada garantido, a farsa não acabou. A Elza Corse mandou aqui uma perinha super fofa, Zene mandou para a gente aqui, tantos crimes cometidos por esse ser deplorável e nada deputado, está falando do Bolsonaro. Qual o motivo de tanta demória para ocorrer o impeachment? O que a esquerda está fazendo para isso acontecer? E quanto à postura do Rodrigo Maia? Carlos Henrique mandou para a gente, por favor, pergunta para o deputado se ele sente indignação verdadeira dos pares dele com essas ações do Bolsonaro. O João Pedro artista autista mandou para a gente, diga para a galera que depois eu vou fazer desenhos em homenagem ao deputado Rogério Correia, esse ano foi muito bom para mim, realizei meus sonhos, vocês estão mudando a minha vida, eu me tornei um menino autista do mundo mais importante porque conversei com várias pessoas da democracia brasileira. Ele também falou aqui, parece que vai convidar o meu amigo Fernando Haddad para uma live, quero dizer aqui que teve uma vez que me tornei um susto saber que fui convidado para a convenção do Partido Democrata. Deixa eu ver aqui mais alguns comentários do pessoal, Márcia Castilho mandou para a gente, manda uma feirinha para o Kiko, Kiko fala por mim quando mando a PQP, Kiko me vacina com sua indignação, feliz ano novo para o canal. Lea Guimarães mandou dois superchats, muito obrigado Lea, Jurandir Carvalho, Grande Rogério, será prefeito em Belo Horizonte, Jesus Padilha, no caso do Triplex, não foi só Moro que é suspeito, mas toda a 13ª vara de Curitiba, deixa eu pegar aqui o comentário, o 13ª vara de Curitiba, não pode ser julgado, Lula não pode ser julgado em Curitiba, PT 100%, Francinete Silva, para o Kiko desmascarar a Eliane Cantanheide, adoro, Ana Soares mandou uma contribuição, Paulo Miranda, Rogério tem razão, é 171, acho que está falando do Baleia Rossi, Marília Gava, mandou para a gente, feliz ano novo com vacina já, Ana Soares mandou uma contribuição, Vina Rascalhina, promover aglomerações durante uma pandemia que já matou a isso, mais de 200, perto de 200 mil, é crime sim, da mesma forma que se alguém tem uma doença contagiosa, HIV expõe outros a contágio, também é crime, Inês Monteira mandou para a gente, deputado, o estado de calamidade termina em 31 de 12, nada a fazer, João Pedro, artista, mandou mais um aqui, depois vou fazer desenhos em homenagem a você, deputado Rogério Correia, e é surpresa, e Pedro, leia a minha mensagem que te mandei, está lida, Maria Leone mandou para a gente, porque o Maia tem tanto desprezo pelo servidor público, pelo serviço público à população, e a Suzana Inês Bazualdo mandou para a gente, esse é o posicionamento que eu espero do meu partido, PT. Muito bom, deputado, quer comentar alguma dessas aí? Tem mais um superchat que chegou aqui do Ricardo da Silva, deputado, a esquerda tem condição de levar a votação ao segundo turno? Acho que sim, acho que o mais provável é que a gente, tendo três candidatos, tenha dois turnos, aliás, se também tiver apenas o candidato da candidatura do Baleia Roça e o PT e a esquerda toda optar por ela, se ele não ganhar não é culpa nossa, porque ele não tinha os votos. Se tiver três candidatos, evidentemente, se o Baleia Roça tiver chance de ganhar, tem dois turnos pelo voto da esquerda, conta em torno de 140 votos. Mas me permitam, fora desse assunto da Câmara, falar de um assunto importante que alguém citou aí, o estado de calamidade termina agora. Então, vamos imaginar o que se espera do Brasil e quais as tarefas que nós temos fundamentais nesse ano que vem agora. A tarefa fundamental da esquerda brasileira hoje, dos movimentos sociais e populares, é unificar esse movimento fora Bolsonaro, porque a situação será uma situação completamente crítica. do ponto de vista do parlamento, eu acho que nós devemos entrar com três novos pedidos de impeachment, que já foram, inclusive, levantados. Um deles, pela UAB, que é a questão da demora da vacina. Isso vai levar muitas mortes por causa do Bolsonaro e do seu governo protelarem a entrada da vacina no Brasil e o início da vacinação. Nós estamos sem seringa, sem contrato, então isso vai levar ainda a milhares e milhares de mortes. Isso é uma causa nova do impeachment, embora a gente já tenha levantado o problema dele relativo à questão da pandemia. Mas agora há este fato novo, precisa de uma solicitação de impeachment, que é o atraso da vacina diante da tese obscurantista. O segundo é a questão da ABIN, que é a proteção da corrupção dos próprios filhos por dentro do aparato de Estado, colocando a Agência Brasileira de Inteligência para poder proteger os seus filhos do processo de acuração de corrupção. Isso é gravíssimo. E o terceiro, que é essa questão relativa à democracia, onde ele novamente enaltece, tortura, regime militar, no que fez agora com a presidenta Dílva. Esses três motivos são motivos novos de impeachment. Nós temos que pressionar o futuro presidente a colocar esses impeachment para serem analisados pela Câmara Federal e, ao mesmo tempo, colocar nas ruas e movimentos no nosso povo. E motivos não faltam. Não sei se vocês viram agora o IGPM. Este ano ficou em mais de 23%. O IGPM, geralmente, eles olham a parte... É um índice que para, por exemplo, os alugueis é o mais utilizado. Isso significa uma inflação para os inquilinos, que vem acompanhar a inflação de alimento que já vem grande. E, ao mesmo tempo, e é por isso que eu iniciei essa discussão, o fim do estado de calamidade e o fim, portanto, da ajuda emergencial dos R$ 600, que virou R$ 300, que o Bolsonaro só queria R$ 200. Isso acaba agora. Vocês viram o pacote nos Estados Unidos para salvar a economia nesse processo de pandemia. era um pacote enorme, mais de R$ 1 trilhão de reais que os Estados Unidos aprovou agora. A Câmara lá acabou aprovando não R$ 600, mas R$ 2 mil por cada habitante que esteja na faixa de desemprego, de salários menores, para salvar a economia e a vida das pessoas. aqui nós vamos entrar a janeiro sem absolutamente nada, porque o governo Bolsonaro fez uma obstrução e não permitiu a votação da MP1000, que era a medida provisória número 1000, que, através dela, nós poderíamos prorrogar a bolsa emergencial de R$ 600 por mais tempo que era a proposta da oposição. E ele fez a obstrução e não permitiu que isso fosse a votação. Então, neste aspecto, e aí o presidente Rodrigo Maia demorou a colocar essa medida provisória, colocou e imediatamente o governo Bolsonaro fez a obstrução e nós vamos entrar em janeiro com um nível de desemprego enorme sem as pessoas receberem essa renda emergencial. Isso significa um aumento da miséria extrema no Brasil e um aumento do desemprego e da miséria também no país. Então, são, infelizmente, ventos ruins que vão tocar o início de 2021 e vão soprar durante o ano inteiro. Nós precisamos, portanto, ter uma grande mobilização que nos garanta realmente colocar na ordem do dia o fim do governo Bolsonaro. Não é possível aguentar mais dois anos deste governo obscurantista, autoritário, corrupto e ultra neoliberal. eu acho que essa é a grande pauta que a esquerda tem nas ruas, nos movimentos sociais. No Congresso a gente faz a nossa parte, mas vocês já viram que lá é um jogo difícil de ser julgado por uma maioria extremamente conservadora que eles têm e que a gente, às vezes, fica refém daquilo que existe de maioria de direitos. Então, é preciso que as ruas nos ajudem, inclusive, nesse procedimento de dar fim ao governo Bolsonaro. aliás, elas serão fundamentais neste processo. Que venha logo a vacina. Talvez Bolsonaro tenha medo da vacina até por isso, para evitar que o povo imunizado volte a ter a sua capacidade de mobilização, organização e ditar as regras do Brasil, não permitir que o governo bolsonarista continue fazendo a forma que faz através de decretos, através de procedimentos do toma-lá-dá-cá que estão em moda de novo no Congresso Nacional e muito forte, viu, com a eleição do Arthur Lira. Cargos, emendas parlamentares, é o que se vê falar nos corredores do Congresso. Perfeito, Pedro. Tem um superchat, sim, Kiko, deixa eu pegar aqui os comentários do pessoal, tem mais uma pergunta aqui para o deputado, o Liss Santos fez duas perguntas aqui, na verdade, o Pedro não leu meu superchat, eu vi sim, só que eu vi depois. Por que o senhor não considera que o Lira possa ganhar no primeiro turno caso o PT vote em candidato próprio? Uma pergunta dele aqui. Luiz Carlos Monteiro mandou para a gente se fosse inimputável, como pode ser empossado. E o João Hudson mandou para a gente, sou amigo de Face, do Rogério, será que é ele mesmo no Facebook? Sou eu mesmo. Quem me ajuda lá também é um companheiro da comunicação, que é o Ebert, amigo seus aí, que é um grande jornalista, me ajuda muito lá. Mas a gente está sempre lendo, respondendo, eu gosto muito das redes sociais, e elas são fundamentais de enfrentar esses bolsominios, viu? Nós temos perdido a guerra com eles. Mas vamos também, nessa trincheira, é uma trincheira importante da gente estar batalhando, é a trincheira da comunicação. Por isso, não esqueçam dos superchats aí no DCN. pessoal, e em relação à questão dos dois turnos que eu disse, é o seguinte, a eleição são dois turnos. Então, o candidato Lira para ganhar, ele tem que ter metade dos votos mais um. Então, se nós tivermos três candidatos, com certeza o número de votos da esquerda somados com os votos do Baleia Rossi, dariam a condição do Lira não ter os 50% mais um dos votos. Agora, se ele tiver os 50% mais um dos votos com dois candidatos, ele teria também na soma se fosse apenas um candidato. Por isso que a estratégia de dois turnos eu considero mais correta. Ela nos permite garantir a nossa autonomia, o nosso programa, a nossa candidatura, as diferenças que temos democraticamente com a direita, mas sem a gente deixar com que o bloco tenha esta hegemonia e que a gente perca essa disputa que tem influência na sociedade. Embora seja a disputa de um presidente de parlamento, é claro que as pautas, o programa, passam a ser públicos. E, posteriormente, também, se nós temos uma candidatura, aumenta a nossa possibilidade de negociação no segundo turno para que quem assumir a nossa pauta possa fazê-la a partir da demonstração de força nossa de uma candidatura própria. Então, esse é o debate que tem sido feito na bancada do PT. Há entre nós um grande consenso. É preciso derrotar o candidato do Bolsonaro, que é o Lira, porque, de fato, se ele ganha e se ganha um candidato no Senado, também no Bolsonaro, imagina o controle das duas casas por presidentes bolsonaristas, que fazem a pauta, que controlam as comissões, que colocam em votação os projetos que querem. Seria realmente um retrocesso muito grande. Então, derrotar o candidato do Bolsonaro é um objetivo e esse se unifica à esquerda no seu conjunto. E imagine ainda com o Supremo Tribunal Federal onde o Bolsonaro irá indicar daqui a pouco mais um membro. E já indicou na PGR esse Augusto Aras, que não é nem engavetador, ele já decide em favor do Bolsonaro, tudo, não deixa nem na gaveta. Já joga para escanteio e livra o Bolsonaro. Então, imagina se o Bolsonaro controla todas as instâncias de poderes, incluindo a mesa da Câmara e do Senado. Este é um risco que nós realmente não podemos correr. Por isso, há esse debate dentro da bancada do PT. Mas eu reafirmo que acho que a melhor forma de fazer o debate é tendo candidatura própria, colocando no segundo turno aí sim a negociação para a derrota do candidato do Bolsonaro. Muito bem. Pedrão, Pedro, é isso aí. Tem mais só dois superchats, eu vou ler aqui, não são perguntas propriamente, são algumas ponderações só para a gente realmente encerrar aqui a live. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou aqui. O professor Isaías mandou para a gente candidatura própria da GPT fora da mesa diretora e mais uma vez abre a possibilidade da vitória do Lira. Isso ajuda no combate ao fascismo? Prioridade, gente. E a Maria Cristina mandou o Bravos, Kiko Pedro e deputado Rogério a nossa voz. É isso, Kiko? É isso aí, meus amigos. Deputado, muito obrigado pela presença e boa sorte para nós aí, né? Feliz ano novo também, sem Covid-19, tá? Obrigado. Só uma questão para responder aí o superchat. É a questão de ficar fora da mesa. Não. Por isso, nós já fizemos a definição de entrar no bloco. Você entrando no bloco, ali tem que se aplicar a proporcionalidade. e o PT tem a segunda chamada por ser a maior bancada. Então, nós teríamos essa chamada entrando no bloco. A definição de entrar no bloco foi quase unânime dentro da bancada do PT. Agora, dentro do bloco, não necessariamente você tem que ter apenas uma candidatura que é a do Rodrigo Maia. Nós queremos ter a nossa candidatura com o nosso programa. Esse é o debate. Até para que a gente participe da mesa, mas, evidentemente, deixando clara a nossa autonomia e o nosso programa. Olha, parabéns aí pelo programa DCM e vamos centrar também ano que vem e mobilizar o nosso povo e colocar o fora Bolsonaro na ordem do dia, viu? Isso só pode ser feito nas ruas, nos movimentos sociais fortalecidos. As eleições não foram fáceis, mas longe de ser aquilo que a direita quis passar, que a esquerda foi barriga do mapa. Não, a esquerda está forte e tem capacidade de reação. Grande abraço a todos e todas. Um abraço, Kiko, um abraço, Pedro. Um abraço, gente. Boa tarde para todo mundo, bom almoço para quem não almoçou, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.